Você que joga Free Fire Acompanha o nosso canal de game Galera, eu sou fã Você não sabe, pai Mas eu sou seu fã Lógico que eu sei, você é louco? Canta aquela faróide ao vivo aí, pai Cemitério, pai Eu saquei do cemitério Essa rua Pra roletar na minha favela E a traseira é de trator E a frente de tanque de guerra Para o Xenota no alto posto Pra olhar de sossegar Vou tirar de giro no vidro desfraude E nem ligar se o motor travar Vai desentocar triunfo sem placa Hoje eu disse, não é bailão Pra não perder essa moto Vou desviar dos comandão E a morena que tá apaixonada Nos menores pra que brilhão E se cair a casa tu fecha na bala Vai me deixar na prisão E se cair a casa tu fecha na bala Vai me deixar na prisão Alô, tô, guru Ó lá lá, tu gudu, tu gudu, tu gudu E o cemitério Tá entupido de nave Tá vazado de mim Transalpiado E o cemitério Tá entupido de nave Saquei do túmulo Do rubu Ó a satisfação Obrigado pelo carinho Calma, pai Você tem uma missão aqui hoje Você sabe qual que é a sua missão? Mano, você ainda não vai fazer Vou descobrir agora Você que vai falar Vou descobrir agora Você tem quantos anos de funk, pai? Na sua vida? Mano, eu comecei a cantar com 11 anos E hoje? Tá quantos anos? Hoje eu tenho 23, tá ligado? Quase 12 anos aí Meu primeiro estúdio foi 12 anos Com 12 anos de idade Eu cantava nas medley Fazia as medley com 11 anos Meu primeiro estúdio foi com 12 Quanto tempo você demorou Pra ter uma música rodando aí Você vê rodando na rua aí? 10 anos 10 anos, pai Mas no ano passado Que eu consegui colocar uma música na rua Qual foi? Foi a Tenera com o Dedê Dá pra cantar ela pra nós aí? Ó E eu fico pensando Como seria na pista A gente Aquele banco Aquelas rodarô e luzete Um lindo encanto E o neguinho se apaixonou Mas será que vai durar muito tempo Igual relacionamento Com verdadeiro amor De vovó e vovô Larguei de tudo Dei boa atenção Pra tentar conquistar ela Foi difícil Mas cumpri minha missão E hoje não Desgrudo dela Ouvi vários falarem No meu ouvido Que eu não ia ser feliz com ela Recalcado Pula alto Quando eu passo com ela Sabe quem é? E o nome dela É Tenera Lancei uma zera Sente o ronco da bichuda Quando eu começo a acelerar Sonho de um menor da favela Ela só manda essa Pra todas as mercenárias Na garupa Poder montar Sabe cantar essa música não? Essa? Tá o refrãozinho Então vai Um pouquinho Que o nome dela é Tenera É que o tom é diferente Ele cantar muito alto Ai o meu tom já é agudo Ai tipo Que o nome dela é Tenera Ela tem que cantar alto É a minha alta Isso é mais alto né É foda Rapaz eu te trouxe aqui Pra falar pra galera Que o sucesso leva tempo Muitas vezes Isso é com certeza Não só na música né Tudo em tudo em tudo Mas na música Às vezes a galera Acha que é fácil Pô você MC E muitas vezes a galera Não sabe nem cantar E quer ser um MC estourado Galera Leva tempo Leva constância Leva lutas Diárias É um sistema Que você tem que bater Todo dia Sistema Sistema batendo Desde o seu vizinho Que não quer que você seja funkeiro Desde o policial também Que fica um preconceito Que você vai na rua Você MC Os caras já MC Então é uma série de barreiras Que tu tem que vencer Pra chegar lá Não é só o tempo É uma barreira Então as pessoas Estão começando aí agora Né Você entendeu rapazada Que eu falei É tempo Então eu fiquei Três anos da minha vida No YouTube Sem ganhar um real Tu ficou quanto tempo No funk sem ganhar um real 10 anos 10 anos Só batalhando Bateram É Por que que eu falo isso Muitas vezes você vai A galera que tá com um amigo Vai falar Pô vou sair desse cara Porque não tá dando certo Galera É tempo É tempo E quem faz dar certo É você Não é o empresário É isso O empresário Ele vai investir Vai gerenciar a sua carreira Quem vai fazer dar certo É você Se você MC Não correr atrás Você nunca vai fazer Dar certo Se não botar o joelhinho No chão também É Tem fé Fé acima de tudo E trabalhar Não adianta só ter fé E ficar parado E a galera Tem que correr atrás Tem que correr atrás Eu tô no estúdio todo dia Eu tô no estúdio todo dia Então eu aconselho a você que é MC Almoçar e jantar estúdio Só assim pra fazer sucesso Canta mais coisas Deixa eu ver Soltando a voz Ah eu vou cantar uma minha romântica Pode ser Pode ser Soltando a voz Uma romântica Ah mas é bem diferente É romântica né Pode cantar a tua Não é funk assim Essa ó Bem que poderia ser nós dois Nada disso deixa pra depois Brindar a cada dia da superação Tanto pro amor também pra nossa relação Foi tão bom viver contigo Uma história pra ninguém botar defeito Para os outros éramos mais que perfeitos É que todos nós temos defeitos Seus beijos não é mais como antigamente Eu não vejo mais desejo entre a gente Sexo sem ter calor Perdeu a essência do amor Aquela saudade não é forte não supera Aquela vontade já não é mais como era Fingimos estar feliz mas é só ilusão Viver de aparência só faz mal pro coração Ai canta bem a família Canta bem Esse prazer foi foda é verdade Eu vim aqui fazer ao vivo fazer um pedido pra tu Uma música você e ela Já cantou com alguma mina já? Mano já cantei já mas tipo Faz um tempinho você pensou pai É pai Pensei pensei fui com a Anne em MCN Cantei com ela já fiz uma música com ela Vai ter um sucesso também Ela vai fazer mão pra cima ou pro estúdio Não pai é agora ali a canetada ali Canetada ali Então mano eu ultimamente estou só compondo Dentro do estúdio com o DJ Ah é você vai lá então Porque ai lá nós conseguimos se entender Tá ligado tipo já enquanto ele está produzindo eu estou canetando Então nós marca o estúdio nós vai Dá pai agora lá e aí Parou de gravar ainda Já vai pro estúdio Não não papo reto amanhã está fazendo o que? Comigo é assim pai Amanhã é sabadão E aí amanhã? Tem sábado aqui não tem dias Nem eu sei mais que dia é amanhã hoje E aí pai? Porque ela está a ideia que você vê aqui Pra mostrar a carreira de um artista que não é fácil Vamos que vamos amanhã Quer encostar lá na Novo Império pra nós gravar no Dieguinho? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Fala aí Porra, fala aí Você tem quantos anos de carreira pai? Tenho dois anos Mano eu acho Puta eu canto desde 2000 E Não vou falar nove porque o primeiro ano a gente não considera O primeiro ano é de brincadeira Mas eu acho que desde 2011 é seriamente cantando seriamente Já está dando dez anos agora mano E Qual foi a sua primeira música andando na rua? Você falou Caramba a minha música mano A primeira música andando irmão Eu acho que as pessoas daí não vão lembrar Mas a primeira minha música ia estourar Acho que tinha uma nova especial É da época que eu cantava melodia ainda Era uma música reggaeton Foi bem na época que a Tati Zaki estava estourada no reggaeton E eu tinha voz fina ainda Mas desde que eu virei o MC Lan novamente E a sua voz grossa foi de onde? Mano foi por causa do... Você quer que eu fale a real mesmo? Como assim? Voz fina, voz grossa Mudou aí então Você roubou a minha brisa agora Eu pensei que você nasceu assim Oi mãe Não, eu cantava com a voz fina Aí eu comecei a trabalhar o Zack Jerry Eu era padrinho do Zack Jerry Da dupla Zack Jerry Aí eu vi que os moleque deram certo com a mão com um granado Eu falei caralho Só que ainda não era aquilo O que eu tinha falado com eles Falei mano Faz a voz grave Mas ainda não era Eu achava ainda meio quadradão Hoje em dia eu acho foda o jeito deles Tipo os cara conseguiria evoluir o que eles diziam Mas tipo na época eu achava meio reto Então eu falei mano Faltava um cara com a voz grave mas Mais largado tá ligado? Mais Mais Então eu acho que foi Meio que o que criou um personagem Tipo um vilãozinho tá ligado? Por isso que tinha que ter a voz grave Você tá forçando a voz daí? Hoje em dia não Mas eu acho que de tanto falar com a voz grave Ela ficou grave É É sério isso? É E a Sabrina, você sabia? Eu gostei Porque tem várias músicas que eu canto com a voz fina E outras grave, quer percebeu? Me interessa Me interessa E o nome dela é Você tá ligado? Tipo você ficar com a voz grave toda hora cantando com ela É É É isso mesmo E eu comecei a fumar muito cigarro Aí quando foi ver a voz já tava virando voz de velho já Tá ligado? Aí é foda Mas mano, o que eu vou falar pra você Quando eu comecei Comecei não Mas até quatro anos atrás Só pra você ver O bagulho tá mudando demais De quatro anos até agora O bagulho mudou totalmente mano Foi o que mudou A música mudou O que estourava já não estoura mais O que não estourava agora estoura Então mano Eu fico feliz com essa Com essa evolução que tá acontecendo aí A ideia lá da nossa firma lá da NVI E é um molecão que eu já falei pra ele Tá ligado? Eu tenho um talento que Não só como artista Mas ele Como cantor Mas ele é um artista na verdade Tá ligado? Sabe fazer show Sabe se comunicar Sabe aparecer na frente da câmera Tipo ligou a câmera indo treme Sabe? O moleque é foda Moleque é bom Quer outro ponto pai? Humildade Humildade Mandei mensagem pra ele ontem Ou ele hoje É o principal Entendeu pai? Essência é o principal É a mesma fita Eu mando mensagem pro pai De gente cola Encosta É uma soma Pai tu é Tá junto aí né Brasil Que continue assim tá ligado mano Que cada vez mais Deus só te conserve assim Moleque mão de coração bom Eu acho que Deus não dá ponto sem curva Não sei não Você tá estourando Você tá chegando perto de Deus explodido Porque você Tem algo a oferecer aí na sua música mano Você tem humildade Tem caráter Mas tá ligado O teu moleque tá estourado por isso Você Só tá aqui por causa disso Porque tipo assim Não é só Você vê potencial nela pai? Eu vejo Nela e na outra Como é o nome da outra? Rafaela As duas mano eu acho Sabe quando você olha Eu acho que as duas vão estourar uma música junto aí E sabe o que falta em você? Confiança Confiança é toda Você tem a voz Porque toda hora ela Ah minha voz não tá boa hoje Ah meu Tô feia hoje Ah tá chovendo hoje É tem que ter confiança Eu tenho que falar pra você Eu perdi muita coisa Por causa da falta de confiança Eu sou um cara muito Eu falo isso pra você porque Eu pareço ser um cara Com essa confiança do meu tempo Tenho muita baixa estima E eu vou contornando ela Na verdade eu criei MC LAM Pra contornar essa baixa estima Tá ligado? O cargo é muito baixa estima O Lange é muito alta estima Então o LAM é meio que dando Equilibrada nisso E eu sei como que é Eu não sei se você já passou algum trauma Na sua vida Alguma depressão Alguma coisa que tenha te machucado E isso te fez no seu carro retraído Mas meu Você tem talento mano O bagulho é o momento de você soltar Liberar os dentes Não só a voz Mas liberar o Amanhã então Marcado que horas? Vamos ver com o Diego em hora Que ele vai estar disponível Liga aí pai Com nós assim pai Tranquilo E aí pai Amanhã é tarde Amanhã deu dor de barriga nenhum Um e outro E vocês mano Como que é ver aí Você não descarregou Como é que é ver aí Tipo o LAM toda hora O Kevin DR e agora Da hora né mano Nós tinha só o cara Só no Youtube Só pela tela Só no dia DR, Kevin mesmo Nós esses dias aí Muito da hora né É que eu tenho uma música Que eu fiz Jaguar Falar do Kevin Canta lá aí Pra nós ouvir Ó Eu lancei uma mansão pra coroa E pra mim um evoque que voa Nós dá susto Nós já sofremos demais Pro Zé Concado Eu sou traficante Vendo música Rima diamante Foi que essas porra Que eu dei a mansão Pros meus pais Tá difícil até de aturar Porque hoje O neguinho tá joado Meia meia pra lá E pra cá Toma entrando todo Zé Concado A lá que hoje eu mandei Fábrica Minha marca é o futuro Usando Então deixa essas putas falar Quando eu falei Eu sou do locano É que hoje Eu vou dar uma pinha De Jaguar Escutando o Kevin Navegando no mar No mar Chamar tuas amigas Que vem pra aceitar Pra mamar Do que nenhum Kevin Só marchar na boneca É que hoje Eu vou dar uma pinha De Jaguar Escutando o Kevin Navegando no mar No mar Chamar tuas amigas E aí pai Você acha aqui E quantos anos 21 21 E quantos anos Fala eu quero mexer com funk De 2011 De 2012 De lá pra cá De lá pra cá Só no sonho mesmo Só no sonho Porque a Arakajú não tem oportunidade A gente tem que sair bem pro sul Saiu lá do Nordeste Sergipe né Tava começando com eles aqui antes Fiz um vídeo lá Que vai sair no Quebrada canta Também que vocês acompanham lá Vai sair um vídeo top Lá no canal Mas na pra cá Já vim metendo macho Fazendo música Fazia show E lá mais brega funk né Nós não conscientes Nós se destacava De qualquer show Que nós íamos Ia É cantar uma música De artista novo Kevin O Ariel mesmo É Don Juan Nós se destacava Porque nós conscientes E lá mais brega funk Nós marcha Aí O dia desse pra aquele Que conservasse E jogasse pra lá De São Paulo Aí marcha Tá marcha Então é isso Você teve uma missão aí De mostrar pro molecada Que o É tempo né E vamos pra cima amanhã então Que vamos Que vamos Que vamos Eita Tamo junto E tu meu irmão? Conheço daí? Conheço pô Curto? Curto Eu gosto de me dar aquela música Ela diga assim É Peguei a unidade E X35 Preta Ela é Isso aí Eu vou Taca os bicos Pós A ninguém tá no toque Mas a nave é lacrada Você gata né Você que não acompanha Vou deixar o Instagram dele aí É isso aí Pessoal aí Tá da gente com a gente também Antes de finalizar aí Vou cantar uma música aqui Porque tem no outro vídeo ali também Que é essa que vai pra todos os trabalhadores Que não Tem aquele patrão que tem gratidão pelo próximo Tá ligado? Tipo só quer que trabalha Trabalha, trabalha E não ajuda nunca Então essa aqui vai pra você Se identificar Se identificar Curte, compartilha Comenta Deixa o comentário lá Que você gostou Que você achou E vamos que vamos Na ducha Abença minha véia Já tá prontinha minha marmita Coragem pra vencer Deus abençoe meu dia Mochila nas costas Sempre tô disposto Pra ir pra minha correria Busão Como de lelotadão Trânsito tá paradão E quando chega no trampa Ainda é xingado pelo patrão Eu trampo ele fica milionário Eu trampo ele lança outro carro E a gratidão fica lá embaixo E nunca aumenta o meu salário Vou pedir as minhas contas Vou fazer um acordo Abrir meu próprio negócio Vou ficar ao torro Dar uma casa pra minha véia E vou andar de bobo E ganhar muito dinheiro Pra investir de novo Fé no pai Fé no pai Fé no pai O importante é ter saúde Dinheiro Nós corre atrás Fé no pai Fé no pai O importante é ter saúde Dinheiro Nós corre atrás Fechou Valeu tudo Quando lança aí Não tem data ainda Mas se vocês comentarem bastante Compartilhar Vou lançar logo logo É isso aí Tamo junto Tchau 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 Tchau